E aí galera dos Xvideos Como é que vocês aí hein? Como é que tá? Como é que vai bater o punhete vir pra cá? Ou vai depois? Hein? Seu prato dele é de bosta Meu canal Xvideos aí hein? Se inscreva, deixa o like Vai ter vídeo toda semana Todos os dias da semana Se tá vindo do vídeo, só se pega muita vida É meu Poxa, eu fiquei preso aqui dentro Onde que é o caralho? Tem muitos dias que eu tô comendo aqui Se eu te macho, se eu te macho, se eu te macho Eu tô preso Normalmente não tem né, porque... Olha onde não é só mano Se não tiver, eu quero xeche Eu quero xeche Não, não, não Não, não Se inscreva no meu canal Para receber Muitas peixinhas diferentinhas Do nosso canal Ai ai Só pode andar de puta aí Vai tá sendo assim né Eu acho que tá aí assim então Eu vou ver onde vocês estão né mano Ó Pois então Só aquele play de avisos né Pra avisar Hoje o Mateusão deu pra ele vir Com o homem do biqueiro Então por exemplo Vem fazer um vídeo logo na mesa Fazer um vídeo mais ou menos de aviso Então a qualidade não vai ter Tanta boa Não vai ter mais uma edição Tão zoeira e hipnográfica Isso é um free fire bem pesado Tem uma nada Nem um pouco Como eu posso dizer Family friend Ai Tô aqui pegando uma podreza Tesouro ó Ó tesouro Tô fazendo aqui Tô fazendo aqui essa desgraça Escanca 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 Não é que privadito No x-bits Que por sinal tem aqui embaixo hein Só se depois você vir aqui Você abaixa aí A calça E a tela do seu celular não é Ixi Fale o que eu falo Eu sou safado Eu sou safado Eu sou safado Então ele vai sair Por outro instante O direito De intimidade É Eu sinto No x-xa Forra Problemação Diagem Ele vai sair Eu tô indo sentar Leio da cabeça Estou indo свет Nacoon Na Moral Lemarrão namorazinha, velho, sou de saco cheio, esse dia foi uma meta, me vendo a ideia de fazer um canal em xvideos, é uma alegria do povo, xvideos, é a alegria da garotada, dos pinheteiros, e aí onde que eu vou encontrar um público adolescente, dos xvideos né, que eu ia ter e ele vai ficar direto, meus amigos me acompanhar aqui nos xvideos, eles vão unir o útil e o agradável né, eu espero que vocês façam, se inscrevendo, se inscreve aí pô, aqui no youtube, se inscreve aí, deixa o like, também tem que me comentar, eu vou ver, me dá a dica aí do que eu posso estar gravando, me ajuda aí né, ajuda aí, se tá gravando ainda, se não eu tinha vendo eu gravou, fiquei falando, olha o vento, olha o vento, não encontrei ninguém, vou lá para capitão, você pode estar encontrando aí embaixo, não, não estou para aí embaixo, talvez não vá fazer um fetiche por isso aí, deixa aí no comentário o que você quer ver aqui, fora pornografia, vai ter muita putaria aqui também, do jeito que o povo gosta, coisa que eu não posso estar colocando no youtube, aquele meme que vocês acham que vocês devem conhecer, do bengala formula aí, vou cometer o cu, no youtube é censurado né, no youtube tem a censura, pois bem, aqui né, como eu posso ver, sem parecer ofensivo, não vai ter censura, será que vai ser um azeiro primeiro, vou chamar meus amigos, aí vamos botar uns squad aqui, pode garantir aí, só pipoquinha, só perroquinha, já para depois ouvir antes, sei lá, só o whatsapp está respondendo, não sei que eu não tenho nada para você, não tem nada que fazer, não tem nada que fazer, não tem nada que fazer, não é, não tem nada que fazer, 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 só que na época de você falar uma beleza, Eu não to muito ativado assim, muito loucão, peguei por um dia muito bosta né, por um dia tá muito bosta. Na moral, tô uma merda, mas no próximo vídeo eu vou tá ligando a 220, eu prometo, 220. Veio muita zoeira aqui pro meu amigo, vou chamar o Matrisa pra ver se tá dupla oficial aqui, que vai tá seguindo os vídeos, e dá-lhe merda que a gente vai falar, e dá-lhe merda a gente vai colocar nas edição, se eu fosse você eu perguntei o vídeo. Pegar o horário da pimenta, ou antes e depois da atual hora da pimenta, e isso, e rica, eu sei lá o que, e já se aguenta pra não perder, velho. Caralá, 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 hein. Tem cara aqui que amanhã, cadê seu bosta, eu sou muito cego, caralá, cadê? Tá lá, seu bosta. Corre lá. Vem pra cá, seu boot de bosta, aí, você não quer seu boot de bosta, hein. Que desgraça. Pera aí que eu vou pegar esse boot safado, espera aí. Tá correndo, dá sempre pra canzinha. Se não for de mim, eu ia achar muito bosta, velho. Por que eu tô perguntando pra um boot, velho? Caralá, 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 caralá. E zero. Ai, cara, caralá, 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 caralá. Gunizar debaixo nu é bloco politico. Caralá bar indigenous aan a burning in Daniel, K이었祝祭 na phó válgival. Blá 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 O Stinkit nessa vaga Eu estou bem com isso, estou bem com tudo que eu dou para sua mãe E espera que eu não vou tentar ofender o público, eu também vou tentar em Nossa os filhos da pú Ah, se você me ofendeu, ah, saci-se É, eu quero desacaragem Ah, desculpa vocês aí A única esposa que realmente é É, são os aí de baixo Você pode estar assistindo É Devejador Tá É, 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 é É, 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 é Amém. 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 Não sei se bateu 20 likes. 20 likes. Vou fazer uma loucura aqui. Surpresa. Do nada. Caramba. Nossa. Virou muito da minha vida. Vou morrer. Adeus. Agora me der HS mano. É hack. É hack. Não fica amostrando não. Caraca. Caraca. Não matou mano. Gastou quantos pintos de bala. Deixa eu morrer. Ele morreu mesmo. Não tinha o que fazer. Então valeu valeu aí. Eu vou estar aparecendo aqui na tela. E chamei a minha mensagem. E aí. Cara do XBIT. Se chegar 20 likes. Eu vou fazer uma loucura. Uma loucura. Muito louque. Pra vocês todos. Enlouquecerem. É sério mano. Mentosão. É uma loucura mesmo. Vai ser. Surpresa. Eu vou estar falando pra vocês. No próximo vídeo. Se chegar 20 likes. Então aí. Valeu. E é nóis.